Oi gente, eu gritei muito Hoje eu tô aqui com a minha prima mamazinha de estar Oi gente, morrendo de saudade dela aqui no canal Vocês também pedem muito ela aqui, então hoje tá de volta gente Então hoje nós iremos brincar do desafio das charadas, enigma das lives Como vocês quiserem chamar de desafio aqui logo no canal Então o desafio funciona assim Temos aqui a nossa rolê Qual o nome da rolêta? Eu sempre esqueço o nome dela É a rolêta É a rolêta Eu fico na cabeça, não sou a rolê Aqui está as charadas E cada charada, foi meu mãe fez, eu já expliquei Cada charada é um ingrediente Tipo, ah sei lá, se a gente lê a cola Por exemplo, você pega um negócio que tem uma charada e você tem que chegar na resposta da cola Isso Ou de outro ingrediente Então se você não acertar a charada, você precisa ser um ingrediente Então a gente não pode errar a cola De jeito nenhum Eu vou ficar sem nenhum ingrediente Eu vou ficar sem nenhum ingrediente Eu sou muito pesada Oi? Não pode esconder Não pode pedir ajuda É tipo o alfabeto da slime E aí por exemplo, se você falar a charada e ela souber o que é, também não vai valer Mas ela não vai colocar de volta? Não Entendi, entendi Eu acho que a ranta eu não vou Tá, entendi Então se vocês não entenderam ainda, ao decorrer do vídeo vocês vão entender melhor, ok? Mas antes de começar o vídeo vai deixando muito like e se inscreva aqui em baixo no canal se vocês ainda não for inscrito Então vamos lá Bora começar, vai Já que é um pouco Já que é um pouco Já que é um pouco Ganhei Eu começo? Ai deus Então a Manu vai começar Ai eu caio o colo, só que sem a voz eu não vou acertar Eu vou acertar Ah, você pode acertar sim Ó Ixi, a charla na charada Quase foi Lembrando que também tem o passo e a vez, ó como dá pra ver Ai deus Ai lembrando que se vocês escutarem algum barulho é um moço aqui É um moço Tô voltando a água Ai deus Isso dá muito nervoso Nossa, eu tô me sentindo no... Bem voz alta pra galera No... Não, como é que é? O Raul perguntou... Ai deus Que legal Sou leve, hoje sou colorida É... me tornaram barilhenta Por quê? Pera, é... me tornaram barilhenta Não sei Ó Quando vai ter que charada que a gente não souber? E se vocês souberem só colocar aqui embaixo no comentário Ai gente, no minuto tal a charada foi e tal ingrediente, entendeu? Pra gente ver depois se vocês estão acertando tudinhos Vamos ver se vocês estão melhor do que a gente aí, tá? Então você também tá jogando isso aqui Gente... Barilhenta... É tipo charada assim... perguntas de do... É tipo charada de... É tipo charada de... Não, não, eu tô perguntando barilhenta É... Barilhenta por quê barilhenta? Tipo quem sou eu? Que que é leve e barulhento? Mais slime Ó Calma Calma Eu sei qual é, mas eu posso escolher... Fala É a bolinha de isopor? Sério? É? É Eu não entendi o barilhento Ela faz barulho É Faz não mãe Não Não faz barulho? Aqui, me tornar um barilhenta Quando você coloca na slime Nossa, quer dizer Tá, eu posso escolher a cor? Pode Eu vou... Eu vou... A gente já tem aqui uma coleção de gente que não gosta de bolinha de isopor Tia Carla, eu e Carolina A minha... Não, a minha mãe gosta, ela só não gosta de missão, né? Eu não gosto de nada que tenha na slime Tipo, a gente não gosta da forma Tia, eu diria a mente, vou girar Torte pra mim, por favor, já vejo muito like aí Então vamos lá Faça a mente, faça a mente Não Não Manoela! Exato! Não! Foi uma forma da Manoela, gente Então vamos... Gente! Meu Deus! Acho que você então vai ter um grande gente a marca Tinha que continuar assim Não sei Quer ver como é que ele ia passar a vez também? Erra, erra, erra Pode ser a vez, pode ser a vez Não vai ser pra ser a vez Ai meu Deus Que drogas Vamos lá Ó, mudou o pochete não O que que é? Gente! Livre! Livre! Não, a Madre, ela tá com muita sorte Eu quero colar! Eu vou colocar cola Então ela colocou a cola E agora eu posso tirar? Pode Gente! Vamos ver se agora vai sair algum ingrediente pra mim Porque... Não! Não tem mais de assim não Olha! Eu vou colocar um pouquinho Se eu pegar de novo Ah tá! Ui! Ui! Ui mesmo! Meu Deus! Quase caiu! Vamos lá! Vamos abrir! Vamos lá! Tomara... Meu Deus! É grande! Meu Deus! Sempre servir pra aliviar a assadura e tirar mal cheiro Eu já sei Agora me deram outra função Faço bolhas nessas lives É o talco Né? Ai, mas o que é? Ai, mas o que é? Ai, como gente? Será que o que é? A assadura Ai... E a de ficar mal cheiro Gente, eu sou muito leve Ó, o talco Vou colocar aqui no meu talco Pode ir direto Tito? Pode Ai meu Deus! Eu quero... O ativador tá aqui dentro? Deixa eu fazer livre no final Não, quero saber Eu já quero por dentro então Roda novamente Ah tá Caiu e já foi Livre de novo não Passa a vez! Passa a vez! Daqui enfim o passa a vez pro Manu Vamos lá Vamos lá Vamos ver tudo Não vejo não, 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 não Tivemos alguns problemas técnicos Então agora a Manu vai rodar de novo Vamos com cuidado agora Vamos com cuidado agora Vamos com cuidado do mundo É Vai ser bem passando a vez Afogar a sopra Meu Deus Esse... Praticamente da sopra Mais uma sopra Manu Mais uma chave E mais uma amarela Sou cor de nuvem Uma perfeição Sou base Pra qualquer slime Que você pensa... Sabe? Não sabe? Gente, coloca aí embaixo no comentário se você sabe essa charada Lembrando que agora tá tendo barulho, então a gente vai arrumar Ah, a gente acaba! É a cola? É Sério? Sim! Eu tava com medo de rejaneir, gente! Só que só pode ter cola branca agora? É, eu vou de novo entrar É, verdade Eu quero uma charada que tenha cola ou livre também É, mas só tem um livre? Não tem, eu vou te dar uma vez Não? Dá Dá Tadinho! Não tem nada, minha, só a cola Que raiva! Gente, quase caiu de novo! Olha, não modificou em nada no gira-gira Passa de novo, modificou um pouco Que bom Ai, tem que sair cola Calma, caramba! Cola no favor Tá sempre a gente cola Que aqui vem cola! Só falta ter cola e eu errar O pratinho aqui dá sorte Esse pratinho daqui, os dois me deram cola Cheirosa, fofa E deixa seus lábios macia O que é isso aí? Eu tô com... Se eu chutar, eu errar Errou! Então, é isso que eu tô... Eu tô muito feio, mas... Eu sei qual é Tem... Eu vou chutar, vai! Um, dois, três e... Espuma! Eu tava com medo de chutar Então, ó... Mas o que é 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 espuma Se ele não tem cola? Eu tava com dúvida entre... Como é que é o nome? Hidratante e espuma É verdade Mudamos uma regrinha no jogo Então, quando cair, assim, essa parte de girar novamente A gente vai pegar o... Não, é sempre o da direita É, o... A espalhada da direita Se cair esse assunto, se cair esse assunto, não seria passar a vez, entendeu? Sim Agora eu vou me tirar O que você quer agora, Manu? Ah, não! Eu não quero... Mas o que você queria? Eu queria corante Corante? Então, vamos lá Ih, o açarado vai cair Depois a gente vai acertar Gente, eu tô precisando de cola Se tiver cola, eu vou ficar feliz É direito, é esse aqui É esse aqui É esse aqui Direito Ah, tá Vou te pegar Vamos lá O pratinho é da sorte Ah, não Peguei o laranja Mas o pratinho é da sorte Prata Amor, o pratinho é da sorte Mas todos os pratos que eu tirei foram cola Tem cor de metal Já sei Tem cor de metal também Deixa o slime com toque de pele Metal? Cor metá... É, cola única Ah Eita, vamos lá Eita, cola metálica Eu já tô feliz, gente Ó, cola metálica Gente, eu não tô nem acreditando que eu tô colocando cola Mas vai ficar mais fria Não vai ficar muito metálica não Porque tipo... Eu vou pegar um... Colocar assim Metálico Será que eu coloquei? Eu tô tirando, ó Nem com o seguinte Eu tô vendo aquela cheirada cair, ó Esse aqui Vai Pratinha Ai, gente Será que foi por isso? Na produção, avisa Não tem nada marcado Né? É Não dá nada Mas é a pratinha Não é a forma Deixa o slime Estilo mante Pratinha E o que? Estilo mante Eu queria Olha, deixa eu pensar Eu vou... É bastante ver Né? Tá Só perra É Não é Não é? É, mãe É, porque a gente tem o mante É, mãe Gente Gente Eu vou pegar a branca Porque eu não sei a cor Eu não sei É, viu? Vai, minha vez Quer tirar? Pode ir Pode ir colocar no final Ó Milena, né? Não, não é isso não Tem que pegar o da direita É direita aqui, ó Passa e a vez Volta É verdade Passa e a vez É sempre da direita Aqui, ó Você veio pra cá É direita Mas eu tinha uma vez Ela tirou O bagulhinho tava aqui Mas ela voltou pro lado É Tá certo Tá certo Passa a sua vez Olha Vai cair isso aqui Vai 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 Então eu não É a baluja É sempre da direita Eu queria corante agora Sabe quem é mais massinha? Eu não sei Qual foi? Aqui ou aqui? Esse roxo Esse roxo Gente Pratinha Pratinha É um pratinha É um pratinha 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 Pratinha, gente A hashtag Pratinha Ah, o meu ex É pratinha Rosinha 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 Vamos lá Vamos chorar Ai, meu Deus Hum, cheiro bom É o meu lema Já sei Essência Forninha Ó, tem de tutti-frutti Eu vou pegar de tutti-frutti Eu vou pegar de tutti-frutti É, eu gosto de tutti-frutti É muito bom Tem cheiro de bala Pratinha, pratinha, pratinha Pratinha Rosinha Vai Ai, meu Deus Olha Rosinha Gente, esse vídeo Meu Deus Meu Deus Olha Sou fofa Sou leve Tudo fica Mais Mais Mas Fica macio Por outro passo Sou fofa Sou do outro Fica macio É 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 Olha, gente Só não tem clorante É É É Vai Eu queria clorante A minha tá bonha, tá fofa, tá tudo Passa a vez Vai, Malu Uma vez Aham Uma vez, pratinha, pratinha, pratinha E Não 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 Pratinha Se ficar Se for corante Eu vou ficar bem Não, sério É Não Se for corante A metade dos prontos são pratinhas Vamos lá Hum, cheiroso e refrescante Eu sou Demais Eu acho que eu sei Eu sei também Eu acho que eu sei Mas frescante pra mim Vocês sabem, gente Coloca aqui embaixo Pra batalhos Ó, se demorar muito Vai pra com carne Não, Manu A cheira Chuta logo É isso Errou Mas ela errou, né O que é? Ela tá Seu cheiro É, é verdade Perdeu um calco Não é mesmo Era pratinha, né Pratinha Perdeu a força Aqui, ó Essa vez Ah, não Pratinha Pra comer Pratinha Pratinha Perdeu a força Sou poderosa E dispensável Uma slime perfeita Não exige isso em mim Poderosa Perdeu É Se a chila tá ali, ó Carna É É porque eu também não sei Eu já sei É, espuma É cola? É cola, menina Mas lá é É perfeito Precisa de cola, né É só Que droga Perdeu a cola Perdeu a cola Vai, Manu, vem cola Só queria corrente Ah, não Vai, só vejo Quem começou? Manu Manu? Foi Vai ser vejo Mais duas rodadas contando agora, tá? Ah, corante As duas é decorante Ah, não Perdeu uma Menina Passe a vez Nossa Vai, menina Vai, menina Não tem uma rodada Vou dar mais uma Ai, só falta ser corrente Ai, meu Deus Arco-íris Ah, tá Acho que não tinha nada Então Quebrou a rola A rola A rola Livre 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 Eu quero corante Eu vou pegar Se eu tenho pego Cor Cor Pode trocar? É de cor? Pode? Pode trocar a sua cor? Aham Não Porque você queria corante É Não vale Você é malandro É É É a última É a última É a última Ó, vai Você quer corante? Acro-íris 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 Pense em cheiro bom Às vezes me trocam por um líquido sem graça Mas tem o meu valor É o corante? Pense em cheiro bom O corante tem cheiro? É porque às vezes me trocam por um líquido sem graça Mas tem o meu valor É líquido Pó O que que era, profissão? É, boi dela Vai lá É irritante Tá com cheiro É a última É a última Eu não sei o que que eu quero, mano É pra botar na linha É pra gente Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não errei Se eu errar agora Não tem muito problema, não Porque acho que eu peguei já as coisas Vamos ver Me jogue apenas um pouco E tudo se transforma Pode ser líquido em ó Corante Eu cobri dois corantes Tadinha da Manu Eu não sei qual eu pego agora de corante Deixa eu ver Eu acho que eu vou comprar Porque eu tô com medo de Sei lá, fazer uma mistura Mas pode colocar igual? Não? Pode Pode É coisa Vou colocar só uma gotinha É porque é gel Foi Tadinha Não pode Dá essa chance pra mim Não pode Ela já pegou Ela não desperta Vamos misturar? Vamos Vai Amanda, ela já tinha me misturando assim na força Eu tô muito chateada Ah, lembrando que você também vai participar dessa discurso aqui da slime Porque você era pra decidir a cor e a textura da slime Ok? Qual é a melhor cor? Mas se você escolhe a ser a massa de velho no final Ela ainda tá no negócio da massa de velho Pode misturar o meu? Eu tô com medo da quantidade de cola pra espuma que eu coloquei Mas vamos ver se eu não quero Ih, olha Tô com medo Ih, gente Nossa, olha essa cor, Manu Ai, que linda Ela vai ficar meio aparelada Mesmo sendo espuma Olha Como é que ela brilha? Ela já dá cola Nossa, que linda Então, ó Agora a gente vai começar a ativar Vai Bota aí o ativamento no seu um pouquinho E depois me encasta Sério Ah, mas esses dois lábios vão ficar lindos, Manu Pode ser só Ah, eu tô muito achatada Então, ó A gente vai continuar ativando aqui Quando estiver tudo pronto A gente volta aqui pra vocês Gente, os lábios ativados Vou mostrar aqui a minha primeira Ela tá com uma consistência meio diggly Mas tá muito boa Só que foi ficada na cola mesmo Olha só A textura dela tá maravilhosa Só que tá grudando um pouco na mesa só Porque a mesa da Manu meio que grudou um pouquinho Meio nó A gente me desvou também É Mas, ó Tá fazendo muito frio Tá esticando bastante Ela ficou meio metálica Tá linda, Sério A cor, olha isso Como ficou metálica Tá muito bom Vai, Manu Gente, olha a minha Ela estica bastante Ela tem a bolinha de sopoio E a bolinha de sopoio Soltou tinta Então ficou um pouco rosinha Ela faz bobo pop Mas também faz bolha O nome da minha é pratinha Pratinha Então, volta aqui embaixo Comentagem Sua opinião Qual foi a melhor cor E a melhor textura Cor Como pode ser considerada Cadê? Já tô com a macinha Pus Colocou uma assim Ah, ela ficou rosa Que é na bolinha, gente Soltou Enfim É Volte aí embaixo Melhor cor E melhor textura E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like Olha a mesa Se você gostou Deixe muito like Escreve aqui embaixo Se vocês ainda não gostam Então, um beijinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto